Eu vi nesse, faz uns dois dias, eu vi um post no Face de um escritor que perguntava aos amigos escritores se existia a possibilidade de ele apenas escrever, sem trabalhar o marketing, que ele queria fazer como em tempos antigos, como ele achava que se fazia, sei lá, nos Estados Unidos, de ele apenas escrever e alguém divulgar e vender o livro. E aí, esse post causou um milhão de comentários, tá? Um monte de gente dizendo sim, não, talvez, realmente, como é triste ter que trabalhar marketing, ah, meu Deus, dá para contratar, não dá, ou seja, milhares de comentários. Aí eu queria dizer a vocês uma coisinha, meus queridos, vocês sabem que eu sou jurássica, né? Eu comecei a trabalhar com minha editora lá nos anos 80, eu era bem jovenzinha, e trabalhei nos anos 90, nos anos 2000, editora, editora, editora. Eu vou dizer a você, os tempos antigos eram assim, a pessoa enviava o original, se o editor não gostasse do original, recusava, e fim, a pessoa não tinha mais nenhuma chance. Esse caminho que os escritores agora reclamam de ter que fazer marketing, tem que começar a ver de um jeito diferente. esse fazer marketing é o que permite que obras que não seriam aceitas por editoras sejam publicadas e talvez deem retorno, talvez façam sucesso, talvez tenham um caminho. Então, antes, um editor dizia sim ou não, se dissesse não, não havia mais chance para o autor fazer algo. Agora que a gente tem a possibilidade de divulgar pela internet, o editor diz não e o autor pode arriscar publicar por conta própria e ver se a obra acontece. O autor pode falar, não estou nem aí, não preciso de você, vou trilhar o meu caminho. Não, ainda é possível ser aceito por editoras. Esse caminho ainda existe. Então, esse caminho antigo de ser aceito por uma editora está aberto ainda. É só que, assim, eu trabalhei em editora, tá, gente? Eu trabalhei, inclusive, em mesa de triagem de originais algumas vezes, mais de uma mesmo. Eu me lembro de uma das editoras que eu trabalhei, que era uma editora importantona na época. Assim, em um mês, chegava uma quantidade de originais maior que a minha altura. Eu, de pé, tinha mais original que a minha altura. E a maior parte daqueles originais eram devolvidos. Eu até olhava, mas eram devolvidos. Era não. E, ao receber um não, a pessoa não tinha o que fazer. A possibilidade de publicar por conta própria existia. A pessoa pagava um dinheirão e fazia o livro por conta própria. Mas aí ela tinha que vender mão a mão para os amigos. Enfim, não havia possibilidade de um escritor ou uma escritora chegar a pessoas que não conhecessem. A menos que tivesse, assim, uma constelação de fatores incomuns. Por exemplo, se a pessoa desse muita palestra, muito curso, ou viajasse muito, ou sei lá o quê. Se não tivesse essa possibilidade de um contato presencial com um público variado, sempre, constante, se o editor desse, não, acabava. Enfim. Então, eu queria que vocês passassem a pensar. Essa chatice de ter que fazer marketing não é uma chatice. É uma oportunidade de você fazer a obra andar quando ela muito provavelmente seria recusada por um editor. E essa questão do marketing, como eu já tinha comentado umas vezes, não pode ser entendido como um fardo. O marketing é parte do processo e ele é tão divertido quanto. Porque nada mais é o marketing ou a divulgação do que você conversar com o seu público, de você conseguir encontrar quem é o seu público e se comunicar com ele. Então, assim, não precisa escrever só no seu livro. Você pode escrever no seu livro e nas redes sociais. Pode escrever no seu blog. Pode escrever e se comunicar com as pessoas. O seu texto não tem menos valor porque ele não está publicado num livro. O seu texto tem exatamente o mesmo valor, seja numa rede social, seja no seu blog, seja no livro, seja em qualquer lugar, ou mesmo em um vídeo que você esteja se comunicando com o seu público. Tudo isso tem o mesmíssimo valor, pessoal. Então, realmente eu não consigo entender como é que há uma resistência tão grande a respeito disso, sendo que você está fazendo exatamente a mesma atividade de sempre, que é escrever e se comunicar. Deixa eu dar uma parte. Não. Cansa, toma tempo e aparentemente não dá um retorno imediato. Então, eu até entendo. Fora que a pessoa tem que pensar de maneira estratégica. Então, isso realmente é cansativo para muitos escritores que não estão habituados a pensar assim. Mas, de novo, eu convido a uma mudança de perspectiva. Entendam, pelo menos é assim que eu vejo, tá? Essa possibilidade de entrar em contato com o seu leitor em potencial é uma experiência. Se você não consegue, tem duas possibilidades. É assim. Ou você está se dirigindo ao leitor algo errado, pode ser, né? Você está usando a linguagem inadequada para aquela idade, ou você não está conseguindo chegar nas pessoas que se interessariam pela sua obra. Você está se dirigindo, sei lá, de repente, o seu livro seria interessante para homens maduros e você está se dirigindo para moçadinha muito jovem. Aí não rola, né? Não importa o que você faça, você está se dirigindo ao público errado. Essa é uma possibilidade. Então, aí é um erro de estratégia. A segunda possibilidade, que não é a ser descartada, é que a sua obra não tenha pelo. E isso é uma coisa que as pessoas descobriam apenas quando elas eram publicadas por editoras. As editoras publicavam e a obra não andava. Aí o autor sempre achava que era um comercial que não estava funcionando, que era, sei lá o quê, alguma coisa que tinha acontecido, a capa que não era boa, sempre achava. Podia até ser, tá? Podia até ser de haver interferência. Mas, muitas vezes, a obra não tinha apelo para o público. E essa história de apelo para o público é algo assim, a ser experimentado. Ninguém pode dizer isso tem apelo e isso não tem. As pessoas podem até sugerir, elas podem até sentir, elas podem até dar opinião. Mas, na verdade, quem dá a resposta final é o público. Então, se há leitores querendo ler, a obra se torna um sucesso. Se os leitores, mesmo depois de você atingir os leitores corretos, que seriam o alvo daquela obra, não querem ler, é o caso de você, como escritor, repensar a obra. Ela não está funcionando. Tem alguma coisa nela que não está rolando. É na rede social e no blog, você trabalhando os seus textos, é a melhor forma de você testar realmente o que eles estão, a receptividade. É a forma rápida e imediata, inclusive. Quando você está fazendo uma postagem, você tem uma resposta, num prazo de 24 horas você consegue mensurar o quanto você conseguiu impactar as pessoas. Então, você tem... Exatamente. Você pode testar a sua linguagem, a sua abordagem, o seu senso de humor, o seu vocabulário. Você pode ir testando, né? Sim, sim. E os mesmos seus temas. Você fala de um negócio, ninguém se interessa. Assim, esse é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Não estou conseguindo despertar a atenção das pessoas. Não estou dizendo que necessariamente qualquer palavra que você escreva vai ter um milhão de likes, né? Não é isso. Mas é que, assim, ao testar a resposta, o engajamento e tal, você sente se você está chegando nas pessoas ou não. Então, essa história de fazer marketing, ela tem realmente mais de uma utilidade. Ela tem a utilidade de você tornar possível uma publicação independente, que antes não seria possível, e de você testar se a sua obra tem apelo. Porque, gente, quando você faz por conta própria, você faz todo o seu melhor, você se dirige às pessoas certas e não consegue resposta, ou consegue uma resposta baixa, pequena, você tem que parar, respirar fundo e reconsiderar a obra. Dizer, putz, o que será? Será que é personagem? Será que tem que ser maior? Ou, no caso de um livro de não-ficção, o que será? Será que é título? Será que eu tenho que ser mais direta, menos? Entendeu? Reformular. Isso só é possível com esse contato direto com as pessoas. Antes não era possível. Não existia isso. E, né, Laura, dá para criar, nas redes sociais lá, você pode criar uma mini história e ir soltando pedacinhos dela todo dia. Você, inclusive, vai até treinando os ganchos, que nem novela, né? Você termina a historinha de hoje com um gancho para a historinha de amanhã e vai construindo pouco a pouco, até para sentir. E tudo isso, com isso, você vai acabar treinando, né, para afinar o seu texto. É o que muita gente faz no Watchpad, né? Quando chegar a hora de publicar, você já está mais afiado, né? Tem uma forma de você melhorar o seu texto, né? Com feedback em tempo real das pessoas, né? Talvez não melhorar, mas pelo menos testar gancho. Essa história de gancho, assim, tem muita gente que acha isso algo esotérico, mas nada como testar. Gancho é o seguinte, é o que faz a pessoa ler. Atrai a atenção da pessoa. Quer dizer, ou tem ou não tem. E só testando, só testando. Tem muita gente que acha, ah, mas meu assunto é importante, é interessante, é inteligente. Tá, mas tem gancho. Não sei, você tem que testar. Muitas vezes isso, os editores arriscavam antes. Ah, acho que isso aqui vai, né? Às vezes ia, às vezes não. A vida de editor é errar, tá, gente? Tanto quanto acertar é errar muito, né? Aliás, nada a gente acerta de primeira. Toda a gente vai errando, tateando, até descobrir um caminho, né? Porque não existe, como nós sempre dizemos aqui, não existe receita de bolo. Você vai tateando o caminho até se encontrando o que melhor está dando resultado e vai, a partir do que está dando resultado, você vai fazendo mais testes até você conseguir chegar num objetivo, né? Tudo é teste, tudo que a gente está fazendo ou escrevendo, ou produzindo, ou fazendo marketing, fazendo divulgação, tudo isso é... Você tem uma ação e analisa o resultado. E você, a partir daquele resultado, você vai tomar um outro caminho, ou mesmo, ou mantém aquele caminho e é tatear o tempo inteiro. Nunca você vai acertar de primeira, se acertar de primeira, foi rabo, né? Mas, né, eu queria reiterar isso. Encarem, por favor, a possibilidade de marketing digital como uma oportunidade, algo que não existia antes e que traz benefícios. Benefícios, não é... Assim, você encara como um trabalhão, é um trabalhão, tudo bem. Você alimentar uma rede social com qualidades, de maneira sistemática, dá trabalho mesmo. Porém, o retorno que dá em termos de conhecer a reação do público é algo que, meu, é precioso. É precioso. É o que antes não existia, gente. Não mesmo. Nossa, e eu vi tanto livro, tanta obra ser recusada e assim, e deixar a pessoa... Ela enfiava na gaveta e esquecia. Então, agradeçam por estar nessa época em que existe o marketing digital. E que existe a internet, que existem as redes sociais. Exato, que existem essas possibilidades, crianças. Você não precisa nem sair de casa. Mais direto lá, né, Laura? É, e tem gente... Não é fácil, não é fácil criar leitores, não é fácil vender, não é fácil. Nada disso é fácil. Porém, é possível, sendo que antes não era. Então... Mesmo porque se fosse fácil... Agora existe a chance. Se fosse fácil, todo mundo fazia e todo mundo era best-seller, né? É, não é possível todo mundo ser best-seller. E toda editora virava editora gigante publicando best-seller atrás do outro. Se nem as grandes conseguem fazer isso, soltar um best-seller atrás do outro. Então, o fato é esse. Você tem... É o caminho que se tem. E eu acho que vale a pena tentar ir trabalhando, testando. É assim, eu tenho... Eu tenho uma certa... Nós temos... Eu e você, né, Laura? Nós temos uma certa divergência em alguns momentos em relação a isso. É porque eu realmente... Como a Laura disse, dá trabalho. Mas, assim, pô, você já teve o trabalho de fazer... Escrever 100, 200, 300. Tem gente que escreve 600, 800 páginas. E aí você vai ter que preguiça de escrever o... O post, o trabalhar... Não é isso. A questão com os seus leitores. Era pensar nisso. As pessoas não querem pensar. Esse escritor estava chorando em gano porque ele não queria pensar nisso. Ele queria que alguém fizesse para ele. Mas aí o que eu estou dizendo... Mas esse é um mundo que não existe, né? Você querer que alguém faça para você, ninguém vai fazer para você. Não vai mesmo. E a alternativa é que seu livro morra. Então, é... Pense nisso. Né? Assim, pensa. A alternativa é alguém vir, pegar na sua mão e divulgar loucamente, fazer vender. Gente, isso acontecia com um original em mil. Um original em 1.500. Mais ou menos. Tá? E se não funcionava? Ficou na noite escura, sabe? Se der, deu. Se não der, a editora esquecia. Aquele autor jogava fora o livro e pronto. Ia para paras, às vezes. Então, pense nisso. Não é assim... Ah, alguém vai cuidar de mim. É como cuidava antes. Como ninguém cuidava antes. Era dado não. E agora, talvez, pode ser que acham sim. Eu acho que é mais difícil pensar em divulgação para quem entende o livro como um fim e não como um meio. A pessoa, às vezes, ela fala assim, vou escrever um livro. Aí, ela vai escrever o livro, terminei o livro. Pronto. Acabou a minha missão. Agora que o universo conspire para aquele... É, não é assim. E assim, eu acho que são várias etapas, vários processos. Então, você tem o processo da escrita, você tem o processo da revisão do texto, você tem o processo da produção do livro, você tem o processo da impressão, você tem o processo dele nascer para o mercado. O nascer para o mercado pode ser por uma editora tradicional, como a gente já falou aqui, pode ser por uma editora prestadora de serviços, pode ser com uma autopublicação. Você tem todos esses caminhos aí para seguir. Mas, em qualquer um deles, o livro, o fim, não é o ponto final e não é a impressão. O fim... Mas é a comunicação. Na verdade, não há fim. Na verdade, é um processo contínuo. E conforme você vai trabalhando com o público, quando você acha que já está esgotado, aí você começa a pensar num segundo livro para fazer a roda continuar girando e assim por diante. E esse pensamento, olha... Se você pensa no livro como um fim, qualquer coisa que venha depois, isso vira um fardo. E não é só isso. Às vezes, as pessoas pensam só em si próprias, elas criadoras. Eu sou o criador, eu sou a criadora, e eu quero que o mundo me abrace, acolha tudo o que eu produzo. Não é assim, gente. Você não é assim com o trabalho dos outros. Você só vai ler aquilo que interessa a você. Você só vai assistir o filme que te atrai atenção. Você vai a uma peça de teatro, você só vai se abalar quando for possível o teatro. Você só vai a uma peça de teatro, se te interessar muito o tema, os atores, etc. Você é movido a interesse. Por que você acha que o resto do universo não será? Pois é, mesmo os amigos e parentes, né? Exato. Elas são movidas a interesse delas. O que as movimenta? Então, o que você tem que fazer? Oferecer algo que interessa a elas. Agora, eu posso dizer a priori o que interessa a elas? Não. Como é que você vai saber o que interessa a elas? Conhecendo as pessoas, olhando para as pessoas, experimentando. Então, o público não é essa coisa exótica, distante. É a pessoa que você consegue interessa. Então, por exemplo, o Mendel Herzl está perguntando. Para lerem meu livro, devo divulgá-lo em redes sociais e blogs. Mas me digam, por favor, como faço para lerem as minhas comunicações cibernéticas? Eu não sei o que são comunicações cibernéticas, querido Mendel. Mas eu sei o seguinte, se você não está conseguindo que leiam as suas comunicações cibernéticas ou não cibernéticas, justamente, você não está conseguindo colocar gancho, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Fazer experiências, né? Existe uma limitação das redes sociais. No geral, todas elas funcionam da mesma forma. O algoritmo, ele não entrega o seu conteúdo para todo mundo. Ele vai entregar para uma microparcela, né? 3%, 2%. Se aqueles 2% que tiveram contato com o seu conteúdo interagirem, responderem, compartilharem, o algoritmo vai entender que há um certo interesse. Aí ele vai entregar para um pouquinho mais de gente. E é assim que funciona um viral, um vídeo viral, um texto viral. Você atinge um número de pessoas, o algoritmo entende, ele entrega para mais um tanto. Aquele mais um tanto também interagiu bem, ele vai entregar para mais outro tanto. E assim por diante, exponencialmente. Quando chega num determinado momento que o algoritmo vê que parou de interagir o pessoal, ele para de entregar o seu conteúdo, o seu conteúdo morre. Isso vale para tudo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas coisas. Funciona tudo exatamente igual. Então assim, você não pode ficar, se revoltar que você publicou 3, 4 coisas e acha que já vai viralizar. Não. Você vai publicando com consistência, ao longo do tempo, ao longo dos dias, com consistência você vai publicando. E naturalmente o algoritmo vê que você está sendo consistente, ele começa também a te favorecer um pouco mais. Mas veja, a pergunta é, como faço para lerem? Ou seja, ele não está conseguindo ser lido, não está causando reação. Então, mas a princípio já é... Tem que mudar. Entender o algoritmo já é um primeiro passo, porque senão ele vai fazer 5 ou 6 postagens e vai dizer esse tipo que achar que ninguém liga. Às vezes não é isso, às vezes é o algoritmo que ele não conseguiu ativar. Então, você tendo a compreensão que tem um algoritmo ali atrás e que você tem que lidar com ele antes de qualquer coisa você entender como ele funciona para que você tire proveito dele, né? Se não, desincie rápido. Publica 3, 4 coisas e larga a mão. E às vezes é um trabalho que você fica... Você briga com esse algoritmo durante semanas, durante alguns meses até. Até ele entender sobre o que você fala para ele também começar a entregar para as pessoas que mais se interessam pelo que você fala. Então, isso também é um detalhe importante. Então, como a gente sempre fala aqui, não é em um mês, dois meses que você vai conseguir um grande resultado. Vai demorar meses, muitos meses. E, gente, eu insisto, insisto. Ai, por favor, ouçam, ouçam. Façam parcerias. Não vão sozinhos. Entrem em grupos. Façam grupos de escritores. Liga dos escritores. Banda dos escritores. Sei lá. Ou em grupo. Tem alguém aí dizendo, é difícil gerar conteúdo. Gere conteúdo em grupo, Carol. Faça parcerias. Caramba.